Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Começa tudo ótimo, graças a Deus! E, gente, voltei aqui nesse canal com esse piteado super diferente. Eu sei que muita gente me planta rosca em piteado aí, isso é twist aqui no meu cabelo, tá? Geralmente eu gravo muito de cabelo black, resolvi gravar diferente. Mas hoje o vídeo tá muito legal porque eu vim trazer resinha de um produto novo no mercado que é o Poderoso Cavão Blindagem Antipoluição de Novex. Gente, pense que produto babadeiro que é embeleze. Recentemente lançou. Alguns vídeos atrás eu trouxe aqui no canal já o creme de tratamento e aí eu trouxe um menino pra fazer o vídeo e vocês gostaram muito. Eu achei que vocês iam gostar mais ainda, né? Eu vou deixar até o vídeo aqui pra quem não viu. Se por acaso vocês não estão recebendo, gente, as minhas notificações aqui do YouTube clica aqui no sininho que tem aqui embaixo, tá certo? Pra ativar as notificações ou então se desinscreve, se inscreve de novo e ativa a notificação pra receber os meus vídeos, tá? Porque eu amo quando vocês assistem, interagem e mandam muitos comentários aqui. Encha esse vídeo de like, tá? Senta o dedo no like porque isso mostra pro YouTube que vocês gostam do conteúdo e aí faz com que eles mandem uns vídeos pra vocês e que a gente continue interagindo, tá certo? E se vocês querem ver a resinha desse produto aqui, Mara of Gold, lançamento de embeleze, vem comigo. Então, gente, eu já quero dizer pra vocês que eu não testei sozinha esse produto. O Novex, o poderoso carvão, ele é uma brindade antipoluição que tem carvão ativado. Então a ideia é fazer um detox capilar no seu cabelo. E ele diz que ative o seu encanto e provoca elogios. A gente adora. Ele é antipoluição, purificação, restauração e proteção dos fios. A forma de usar ele, gente, é pós o banho, você aplicando nas suas pontas o cabelo limpo. E aí você pode usar o secador ou não no seu cabelo. Ou então no The After você tá querendo secar o seu cabelo, então você aplica ele. E eu não gravei sozinha, porque é claro que tem mostrando como aplica. Eu convidei quem? Convidei quem? Convidei minha irmã pra me gravar comigo. Ai, gente! Pra quem não conhece minha irmã, gente, ela tá aqui em alguns vídeos no canal, né, querida? Ela já fez alguns vídeos aqui da Box Brides, etc. Ela tem cabelo 4C igual o meu também. E aí ela testou esse produto. Ele tem essa consistência aqui que vocês estão vendo. Olha como ele fica. Ele é esbranquiçado e aí quando você passa ele vai se diluindo. E como foi que você achou? Gostou no seu cabelo? Antes de ela falar o que ela achou do produto, a gente vai mostrar como foi que ela usou, tá? Como foi que a gente usou no cabelo dela. E aí você se conta até o final que ela vai contar o que ela achou do produto. Se vale a pena, se não vale a pena, vem com a gente. E lá vamos nós, tá? Está o poderoso cabão blindagem antipoluição, gente. Olha a consistência dele. Ele é meio acoso, só que parece meio um creminho. E aí primeiro a gente vai passando ele todo no cabelo. Depois a gente resolveu ir passando mecha a mecha pra dar bastante atenção, sabe, as pontas do cabelo. Já que a ideia era usar o secador, era dobrar o volume do 4C da minha irmã com esse produto. Vocês podem ver que o cabelo dela tá bem curtinho aí. E aí a gente foi passando, na verdade eu fui passando, mecha a mecha no cabelo dela. Ela tinha lavado o cabelo apenas com shampoo, com ensinador e o tratamento do poderoso cabão pra profunda, certo? Depois ela foi passando um secador no cabelo, da raiz até as pontas pra secar bem o cabelo. E ela pegou a escova pra auxiliar, pra ir desfazendo, meio que aquelas molinhas do cabelo 4C, pra dar bastante volume. E aí vocês podem ver como o cabelo dela ficando com brilho. Eu achei muito legal desse produto que ele não tira o brilho do cabelo. E mesmo se tivesse colocado um creme por baixo, o cabelo tinha ficado maravilhoso. Depois ela pegou o óleo de semente de baobá pra ir soltando o cabelo, sabe? Pra fazer o penteado. Depois com o pente-gafo, ela foi dando aquele volume bem diferencial. E o cabelo ficou maravilhoso, gente. Eu gostei muito porque o cabelo da minha irmã é mais curto que o meu e ela também gostou pra caramba. Me conta o que vocês acharam aí embaixo, se você já usou esse produto. E aí, o que você achou desse produto aqui? Eu achei ele bom quando aplica no cabelo, você vai sentindo logo a maciez. Eu sequei ele, passei ele diretamente no cabelo, ainda meio úmido. E fui secando ele com um secador normal. E aí ele ficou num resultado maravilhoso. Deu muito volume pra seu cabelo? Muito volume e um balanço maravilhoso que o vento passado eu... O que eu mais gostei desse produto é o cheiro. Achei que ele tem um cheiro muito gostoso, né? Ele é muito cheiroso. E assim, ele não é liberado, infelizmente. Deixa aí a dica. Eu sei que vocês vão pedir em Beleze. Libera, libera pra nós. Libera aí que a gente quer liberado, tá? Então, ele é muito maravilhoso. Tem 250ml. Meninas que não fazem a técnica noil ou puro podem usar e abusar. No caso da minha irmã, ela não faz a técnica. Eu faço a técnica. Então, eu tô muito viciada em outro produtinho da Beleze também. Que é o do Novex. Como eu achei lá no meu Instagram. Pra usar no meu dia. Eu não sou adepta ao secador. Eu não uso secador. Minha irmã é muito adepta ao secador. Ela usa muito secador no cabelo dela. E ela gostou bastante. O produto tá variando entre 17 a 23 reais. Tem no site da Beleze. Porque se você não sabe, a Beleze agora lançou um site. Brasil! A Beleze tá rumo ao mundo! Pra ninguém mais dizer que não encontra os produtos. Eu vou deixar o link aqui no bloco de informações. Clica lá. Tá em promoção. Tá com preço muito bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa resenha de atleta do meu irmão. Só aí, vale o like, né? Se você não deixou o like aqui pra essa doida. Deixa o like agora, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração. Eu sei sim com Deus e até a próxima. Tchau!